Autoridades municipais, representantes da Polícia Militar e também o assessor do deputado Antônio Carlos Arantes participaram da entrega desta nova viatura que vai ser usada pela Polícia Militar de Andradas e reforçar o trabalho desenvolvido principalmente na zona rural, onde está concentrada um terço da população. Olha, eu não tenho dúvida da importância que é, porque o destino dela é para a patrulha rural com o objetivo realmente de realizar um trabalho na zona rural. E a gente sabe da carência que nós temos, isso me faz lembrar em 2007 mais ou menos onde nós recebemos no sul de Minas a primeira veículo de patrulha rural e hoje está acontecendo o mesmo fato. E a gente fica bem satisfeita com essa doação do governo Romeu Zema através do deputado Arantes, articulada pelo Regis Basso, que é o vereador aqui do município. São 1.200 quilômetros de estrada vicinal para a gente manter a segurança. Se bem que ela não é responsabilidade do município, eu quero deixar isso sempre muito claro. Mas eu quero dizer também que o município nunca vai se furtar e se furta da contribuição que possa dar para o sistema de segurança da nossa cidade, para que tudo ocorra da melhor forma possível. Bom, para nós aqui é uma melhoria na prestação de serviço da comunidade, uma viatura que vai ser aqui empregada para o patrulhamento rural, vai trabalhar também no policiamento da cidade, quando for necessário, mas ela tem o portfólio dela, está ligada ao portfólio da patrulha rural, né? E certamente aí faz com que os nossos militares aqui tenham cada vez melhores condições de trabalho. Aqui nós agradecemos o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, né? Que é quem fez a destinação da viatura através de emendas. Na oportunidade também agradecemos aí o apoio da Câmara Municipal, da prefeita Margô, que também as pessoas que intermediaram aí junto ao deputado, para que essa viatura viesse aqui para Andradas, para reforçar aqui as atividades que a Polícia Militar faz no município. O Tenente-Colonel destacou a importância do trabalho de policiais militares e falou da possibilidade da cidade receber novos profissionais. Mas eu sempre ressalto, né? O mais importante do nosso Terminal Polícia Militar é o nosso policial militar, que está aí diuturnamente, né? Executando as atividades de polícia extensiva no município, comprometido com a segurança das pessoas de Andradas. Então aqui eu aproveito até que é muito importante, nós temos meios logísticos aí para realizar o melhor serviço à comunidade, mas o mais importante é os nossos policiais aqui, que estão diuturnamente se desdobrando, para que Andradas hoje tenha os menores índices aí de criminalidade e tenha também enfrentado algumas crises do ano passado que nós tivemos, né? E quem fez isso foram os nossos policiais militares, com o trabalho que eles executam na nossa cidade. Então, é o meu agradecimento a todos eles, né? Nós temos aí um curso em andamento em Posto de Caldas, que a previsão salva engana em setembro, e aí a gente vai ver, de acordo com aquilo que foi destinado para o 29º Batalhão, como é que a gente vai atender e fazer a distribuição aí do efetivo. Outro trabalho para reforçar a segurança pública deve ser a aquisição de câmeras. Mas o projeto que nós vamos implantar está terminando a licitação de câmeras que nós vamos instalar através do CONCEP, com através da Justiça, e também essa que nós vamos adquirir agora é de uma emenda parlamentar do deputado Maurício para câmeras de segurança, com identificação de placas e tudo. Eu acho que esse conjunto de ações que nós temos, o objetivo realmente é diminuir o índice de furto, de roubos, tudo que vem a trazer a intranquilidade para a população da nossa terra.